Tem a Bel como estreante e a gente tem uma comissão que hoje a Lilian tá aqui com a gente. Então além da Vogue, do Ela, a Lilian, a Costas Apascolato e o Oscar Melisabá também participam dessa edição durante cada temporada. E uma coisa que eu tenho muito orgulho nesse projeto, que eu acho que a gente aqui hoje não tem só as 10 marcas, as 10 jovens marcas mais talentosas desse país, mas também as marcas que de alguma maneira estão mudando a moda e estão mudando o mundo. Então ou repensando modelos, ou fazendo uma marca, uma moda com mais propósito, ou pensando a sustentabilidade, mas todo mundo tem um algo a mais também. Além de mostrar esse talento, elas também querem mudar o mundo de alguma forma e eu fico muito emocionada de estar aqui assistindo isso hoje. Eu acho que o que é mais legal é a gente acompanhar esse processo de crescimento das marcas, a gente vê elas abrindo lojas, enfim, fazendo esse sucesso todo, que é muito bacana. A gente viu aquela sementinha que agora estão virando árvores, assim, é muito, muito bacana a gente ver esse crescimento. Espero que a Bel também, enfim, abra sua loja. E é isso, é muito legal. Vocês vão adorar o desfile. E aí